Olá, galerinha do terceiro ano do Ensino Mais, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática e vamos lá para mais uma aula nesse clima junino. Bom, na aula de hoje nós iremos estar fazendo a correção das atividades do módulo 2 relacionada ao conteúdo do dispositivo de Brio Rufim e da composição em fatores, da composição de polinomia em fatores. Então, peguem o módulo de vocês, certo? A gente já fez algumas resoluções e eu passei para vocês essa atividade na aula anterior, não foi? Então, vamos lá, peguem o livro, lápis e borracha para a gente estar fazendo essa correção. Então, no módulo 2, na página 13, a questão 8. A questão 7 nós já fizemos, né? Eu já tenho passado para vocês, já fiz a correção, né? Que foi sobre o método de Chaves. Essa daqui a gente já vai resolver utilizando o dispositivo de Brio Rufim. Então, A, X, A e B para que o polinômio 2X³ menos X² mais AX mais B seja divisível por X menos 1². Então, se ele quer que ele seja divisível, ele está dizendo que o resto da minha divisão tem que dar quanto? Zero. Turma, percebam que aqui está o quadrado. Então, se está o quadrado, ele está dizendo que esse polinômio vai estar dividindo por X menos 1. Ele vai ser divisível por X menos 1 vezes X menos 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma divisão sucessiva de X menos 1 por X menos 1. É isso aqui, ó. X menos 1², né? A mesma coisa de ser X menos 1 vezes X menos 1. E aí, na aula anterior, nós estudamos sobre divisões sucessivas. Quando eu falei para vocês que a gente podia fazer, até falei para vocês, até coloquei lá no slide, né? E falei para vocês o seguinte, se P de X, que é o meu polinômio, ele é divisível por X menos A. Então, considere isso aqui como sendo X menos A. Então, e o quociente dessa divisão, então, o quociente dessa divisão é divisível por X menos B. Então, esse polinômio é divisível por X menos A vezes X menos B. Ou seja, o que é que eu preciso fazer? Já que a questão já me diz, ó, que é divisível, basta eu pegar esse polinômio e dividir por X menos 1 e o quociente dividir por esse aqui, por X menos 1, tá? Para não precisar estar fazendo. Porque o que é que diz para o número ser divisível? Ele tem que ser, isso quando a gente estudou o toramento do resto, tem que ser divisível por esse e por esse ao mesmo tempo. Então, como nós já vimos na aula anterior, se ele está dizendo que é divisível, eu basta ele ser divisível por esse termo e o quociente dele ser divisível por esse termo aqui, ok? Então, vamos lá para a prática. Então, o primeiro passo é colocar o meu dispositivo. Quem é que eu vou colocar aqui, turma? A raiz do meu divisor. Quem é a raiz do meu divisor? 1. Lembrem que para achar a raiz do meu divisor, basta eu colocar X menos 1 igual a 0. Ou seja, vai ser X igual a 1. Então, aqui eu coloquei 1. Quem é que eu coloco aqui, galerinha? Os coeficientes do meu dividendo. Então, vai ser 2 menos 1, A e B. Gente, B sim, porque não tem nenhum termo. Ele é o termo independente também. Depois, eu vou separar o meu termo independente, né? O meu último termo, que é B o meu último termo. Agora, eu faço Q, turma. Repito o meu 2, né? Então, repeti. E agora, eu vou usar o meu dispositivo para o Rufim, tranquilo, que vocês já sabem. Esse vezes esse, o resultado eu somo com esse. Então, 1 vezes 2, 2. 2 menos 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais A vai dar quanto? 1 mais A. Gente, eu sei que vocês já vejam que eu tenho botado A. 1 A. Lembrem que aqui eu estou somando. Então, se eu somo, é soma. 1 mais seria se eu estivesse multiplicando. Mas aqui é soma. Então, 1 mais A. Então, vamos lá. 1 vezes 1 mais A é 1 mais A. 1 mais B. Então, vai ficar 1 mais A mais B. Pronto, já achei. Aqui é o quê? Aqui é o meu resto. E aqui é o meu quociente. Os coeficientes do meu quociente. Lembrem, pelo que eu falei na anterior, se ele está dizendo que ele é divisível, então, esse quociente aqui vai ser divisível também por esse aqui, por x menos 1. Quem é a raiz x menos 1? Turma, vocês podem fazer em dispositivos diferentes e podem fazer no mesmo dispositivo. Então, agora, para a gente já estar evoluindo a cada aula, eu vou estar fazendo com vocês no mesmo dispositivo. Ah, professora, eu prefiro fazer em dispositivo diferente, porque eu me atrapalho menos. Não tem problema. Mas, se quiserem fazer tudo em um dispositivo só, pode, está certo? Para fazer tudo em um dispositivo só, o primeiro passo que eu faço já terminei aqui. Vou passar o traço da minha divisão. Pronto, separei. Aqui, eu vou colocar a minha raiz do meu outro divisor. Quem é? Como é a mesma? E agora, turma, eu vou separar. O meu último termo é esse, aqui é o meu resto. Eu vou separar aqui. Eu não estou fazendo a divisão pelos coeficientes do meu quociente. Meu quociente são esses termos aqui só. Aqui já é o meu resto. Viu, turma? Aqui é o resto. Aqui é o resto. Então, eu estou fazendo por esses coeficientes aqui. Então, eu vou dividir esse número por esses coeficientes daqui. Então, o meu último termo é quem? 1 mais A. Então, separei 1 mais A. Isso é a divisão sucessiva, viu? Pronto. Próximo passo. Colocar embaixo quem o meu? 2. E agora, eu vou fazer 1 vezes 2. 2 mais 1. 3. E agora, eu faço 1 vezes 3. 3. 3 mais 1 mais 4. 4 mais A. Pronto. Esse aqui é o meu outro resto. Então, aqui é um resto e aqui é outro resto. Resto e resto. Tranquilo, turma? Ah, professora, eu fiz diferente. Eu parti daquela parte que nós sabemos que para ser divisível, ele tem que ser divisível por esse polinômio e por outro polinômio. Ao mesmo tempo. Então, professora, eu peguei, dividi, tudinho, peguei e dividi 1 por todos esses termos aqui. Está errado? Não, está certo também, turma. Não está errado. Está certo. Se vocês tivessem feito a divisão por todos esses termos, vocês iriam vir para cá. Está certo? Também ia estar correto. Aqui ia ficar... Vocês iam fazer e daí, se somar com esse aqui, ia ficar 2A mais B mais 5. Também estaria certo se vocês fizessem. Só que por que eu já parei aqui? Por conta daquela outra definição que eu falei para vocês. Então, isso só porque ele é divisível. Se eu não dissesse que ele era divisível, aí a gente não iria estar fazendo dessa forma. Bom, turma, ele quer saber quem é A e quem é B. Então, eu já tenho aqui que 4 mais A tem que ser igual a quanto a zero? Já que é divisível, meu resto tem que ser igual a zero. E 1 mais A mais B também tem que ser zero. Então, daqui eu já tenho que A é igual a quanto? Menos 4. Aqui está mais, passar para cá, menos. Se A é menos 4, eu posso substituir aqui, nesse termo. Então, fica 1 menos 4, porque eu substituí aqui nesse termo, mais B igual a zero. 1 menos 4, menos 3. Então, fica menos 3 mais B igual a zero. Se está menos, passar para o outro lado, mais. Então, B é igual a 3. Então, está aí a minha resposta. O meu A é menos 4 e o meu B é 3, para que ele seja divisível por esse nome aqui. Certo? Então, vamos lá agora para a nossa página 14. Questão 14. As outras questões, nós já fizemos. Foi isso? Já passei para vocês, já tinha passado e já fiz a correção também. Então, ficou faltando a 14, porque a 14 era sobre a parte de dispositivo de Brio Rufim e sobre a fatoração de polinômio, né? Ainda com um pouco. Então, vamos lá. Ó, fator e o polinômio PX. Então, esse polinômio é de que grau, turma? Grau 3. Sabendo que menos 4 é uma de suas raízes. Ó, turma, se ele está dizendo o seguinte, que ele é uma de suas raízes, ele está dizendo que ele vai ser divisível por esse número, o resto dessa divisão vai dar zero. E se ele é de grau 3? Então, lembra quando eu falei para vocês, se ele é de grau 3, ele vai ter 3 raízes. Podem ser duplas, triplas ou podem ser distintas. Isso é o que nós iremos descobrir para poder fazer essa fatoração. Então, o primeiro passo, a gente tem que saber o seguinte, que o meu polinômio P de X é igual a quem? AX mais 4 vezes o meu quociente P de X. Já que nem o resto dessa divisão vai dar zero. Já que menos 4 é uma das raízes. Então, só para voltar aqui, para dar uma esclarecidazinha. Aqui, X menos 1, não é isso? Até que aqui não é o meu A, não é como eu considero X menos A. Pronto. Quando eu venho para cá, quem é a raiz de X menos 1? 1. É o número que eu botei aqui. A minha raiz é 1. Mas quem é o termo que eu divido? Eu divido por quem? Por menos 1. A mesma coisa é aqui. Se a da minha raiz é menos 4, então, isso quer dizer que ele vai ficar X menos A e menos 4. Por isso que fica X mais 4. Por isso que eu coloco que ele é divisível. Ele é X mais 4 vezes o meu quociente. Então, vamos lá achar quem é o meu quociente por meio dessa divisão aqui. Então, dispositivo de Brio Ruffini. Aqui eu vou colocar quem? A minha raiz. Que é a minha raiz menos 4. Sempre, turma, aqui vai vir com o sinal trocado. Se a raiz é menos 4, aqui fica quem? Mais 4. A mesma coisa quando a gente achar as raízes do meu quociente. Aqui eu vou colocar quem? Os meus coeficientes do meu P de X. Então, vai ser 1, 8, 4 e menos 48. Agora, eu vou separar o último termo. E vou repetir o meu primeiro termo, que é 1. E agora eu faço o dispositivo de Brio Ruffini prático. Que é esse vezes esse, somo com esse, o resultado fica aqui. Então, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 8, 4. Menos 4 vezes menos 4, menos 16. Menos 16 mais 4, menos 12. Menos 4 vezes menos 12, mais 48. Que é esse menos com menos, mais. Mais 48. Mais 48, menos 48, zero. E o resto tinha que dar zero, viu gente? Já que ele disse que é uma das raízes. Se não desse zero, porque tinha alguma coisa errada. Aqui os coeficientes do meu quociente. Pronto, ó. Aqui o meu polinômio é x mais 4, que é uma das suas raízes. Vezes o meu quociente. Ok. Ele quer o quê? Que eu fatora. Então, fatorar é a gente colocar x menos a sua raiz. Lembram? Então, já sei que uma raiz era menos 4. Então, x menos menos 4. Por isso que ficou x mais 4. Aqui é o meu quê de x. Então, eu vou ter que achar as raízes dessa equação aqui. Tá, professora? Mas essa equação aqui é de que grau? Vamos lá, lembrando. Se eu dividir esse polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1, eu vou fazer o quê? 3 menos 1, 2. Então, já sei que esse coeficiente aqui é de grau 2. Lembrando, vem de cá para cá. Então, aqui é grau 2. Lembram? De grau 2. Aqui, grau 1. Ou seja, o x elevado a zero. E aqui é o meu x elevado a zero, que é nada. É só o termo independente. Então, eu tenho o seguinte. Então, x mais 4 vezes... Aqui é o meu coeficiente, x ao quadrado, mais 4x, porque aqui é elevado a 1, ou 4, o coeficiente, menos 12. E o resto é zero. Pronto. Agora, turma, como ele quer que eu fatorie, aqui está de grau 2. Eu vou resolver essa equação. Então, para resolver essa equação, vocês podem estar utilizando máscara para achar as raízes. Podem estar usando também soma e produto. Então, para facilitar, vamos utilizar soma e produto. Então, quem não lembra de soma e produto, tem uma aula no canal da escola do nono ano sobre soma e produto, onde eu estou explicando essa parte. Mas se vocês preferirem fazer por... Caso vocês não lembrem, né? Mas se vocês preferirem fazer por máscara, também dá certo. Fica o critério. Então, lembrando, gente, a soma... Eu vou pensar em dois números que são somados, ou seja, que as minhas raízes dê menos b sobre a. Tem que dar menos b sobre a. Que, nesse caso, como o meu a é 1, tem que dar menos b, ou seja, tem que dar menos 4. O meu produto, eu tenho que pensar em dois números que são multiplicados dc sobre a. Então, essa é a questão da soma e do meu produto. Então, vamos lá. Dois números que são somados para dar menos 4. E esses mesmos dois números somados, multiplicados, têm que dar 12. Quem são eles? 2 e menos 6. Por quê? 2 vezes menos 6, menos 12. E 2 mais menos 6, menos 4. Então, essas são as suas raízes. Professor, eu quero fazer por máscara. Não tem problema, não. Você vai achar também. 2 e menos 6. Vocês vão achar do mesmo jeito. Pronto. Colocar agora na forma fatorada. O meu p de x vai ficar x mais 4, vezes x menos 2. Vocês lembrem que quando vem para cá na forma fatorada, a raiz vem com o sinal trocado. Então, menos 2. x está menos mais 6. Lembrem sempre disso, que aqui ele sempre vai vir com o sinal trocado. Por que ele vem com o sinal trocado? Porque a fórmula é x menos a. Então, quando eu fizer x menos, quem é o meu a? Não é menos 6? Vamos pensar assim. Menos com menos, mais. Por isso, certo? Então, está aqui a minha resposta. Essa aqui. Então, vamos para a página 15. A questão 30. Essa é uma questão das partes complementares. A gente tem a alternativa à resposta correta atrás do levo. Mas, como eu sempre falo para vocês, para encontrar respostas, precisam resolver. Então, vamos lá. Essa é uma questão da Fulgirio Grande do Sul. Na divisão de um polinômio, P de x, pelo binômio x menos a, ao usar o dispositivo prático de Brio Ruffini, encontrou-se o seguinte. Menos 2, 1, P menos 3, 4, menos 5, Q menos 4, 5, R e 7. Ele quer saber os valores de A, de Q, de P e de R, respectivamente. Turma, quando ele pede respectivamente, ele está pedindo nesta ordem. Então, primeiro ele quer saber o valor de A, o valor de Q, o valor de P e o valor de R. De cara, a gente já consegue eliminar algumas questões. Por quê? Só de olhar para cá. Lembram que eu sempre digo, ó, se fosse de Brio Ruffini, está aqui, eu repito. Então, quem é o meu Q? 1, porque é só DC. Então, eu elimino a letra C. Então, vocês já podem cortar a letra C, não é. E também não é a letra D, já cancelam. Ó, quem é o meu A? O meu A não é a minha raiz, não é o número que está aqui? Quem é? Menos 2. Lembram, ó. A não é o número que está aqui? Lembram disso, né? A é o meu número que está aqui. X menos A. Para cá vem o meu A. Então, quem é A? A é menos 2. Então, já cancela a letra E. Ok? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, só pode ser ou a letra A ou a letra B. Já fiquei com menos itens para descobrir. Então, falei para vocês. Sabemos que X menos A é igual a zero. Para achar o meu A, que ele quer que eu divida P de X por X menos A. Então, aqui eu só estou repetindo, tá? A questão que tinha lá, os mesmos números. E aqui eu já coloquei direto, porque o meu Q é 1. Lembram, ó. Está aqui, vem para cá. Então, Q é igual a 1. Então, vamos lá. Só para simplificar, para quem não tem entendido, porque aqui o meu A foi menos 2. Então, sabemos o seguinte, que X menos A é igual a zero. Ou seja, X é igual a quanto? A. Ou seja, a minha raiz é o meu A. Então, X é igual a menos 2. Ou seja, A é menos 2. Então, é isso que eu estava falando para vocês. Por isso que o meu A é menos 2. Por quê? Porque o meu X, que é a minha raiz, ele não é o meu A. E a minha raiz não é o valor que eu coloco aqui. Eu sempre digo a vocês, ó, aqui vai colocar a raiz do meu divisor. Então, e a raiz do meu divisor é justamente o meu A. Então, A é menos 2. Tranquilo? Do dispositivo, a gente tem que Q é 1. Já falei para vocês. E agora, vamos descobrir quem é o meu P. Para descobrir quem é o meu P, basta a gente saber aplicar bem o dispositivo de Brio Rufi. Qual é a forma do dispositivo de Brio Rufi? Multiplico. Então, eu faço, multiplico. E o resultado, eu vou fazer o quê? Vou somar e colocar o quê? Aqui embaixo, não é isso que eu faço? Então, ó, eu tenho que menos 2 vezes 1 mais P é igual a quanto a menos 4? Então, eu resolvo essa equação. Ó, menos 2 vezes 1 mais P é igual a quanto a 4? Então, menos 2 vezes 1, menos 2, mais P é igual a menos 4. Está menos, passa para cá, mais. Então, P é igual a 4 menos, então é menos 4 mais 2. Sinais diferentes, subtraio, conserva o sinal do maior P é igual a menos 2. Já achei. Daqui, eu já achava que era a minha resposta. Como é a questão de um curso, né? De vestibular? Basta ir lá e marcar. Achei o meu P nem preciso terminar. Como estamos estudando, nós iremos terminar as contas. Então, para saber quem é o meu R, basta fazer 2 vezes 5, somo com 4 e o resultado está aqui. Ó, menos 2 vezes 5 mais 4 igual a R. Então, fica menos 2 vezes 5 menos 10 mais 4 igual a R. Sinais diferentes, subtraio, conserva o sinal do maior P. E, ó, então, menos 10 mais 4 menos 6 igual a R. Então, meu R é quanto? Menos 6. Alternativa, letra B. Tranquilo, né? Agora, nós iremos estar fazendo a correção da atividade que eu deixei na plataforma para vocês também, no mesmo dia que eu passei essa do livro, só que eu passei na folha, né? Que foi no dia 22. Então, a primeira questão, ela pede para calcular o quociente e o resto das divisões. Então, letra A é letra B. Então, primeira coisa. Letra A. Ela é de que grau? Então, grau 6. Ele está completa ou incompleta? Incompleta, né? Pronto. Se ela está incompleta, eu preciso que vocês lembrem que na hora de colocar no dispositivo de Brio Rufi, a gente tem que completar o que não está completo com 0. Então, sempre na ordem decrescente. E aqui é o meu x menos 1, né? Pronome de grau 1. Então, coloco o meu dispositivo. Quem é que eu coloco aqui? Turma, a raiz do meu divisor. Quem é a raiz do meu divisor? 1. Certo? E aqui eu vou colocar quem? Os coeficientes do meu dividendo, que vai ser 1 menos 2. Gente, tem x elevado a 4 aqui? Não. Então, eu vou colocar quem? 0. Tem x elevado a 3? Não. Então, 0. Tem x elevado a 2? Coloco 0. E o meu coeficiente do meu x, que é 1. Agora, eu vou separar o último termo. E vou repetir aqui o meu primeiro termo. 1. E agora é só eu aplicar ao dispositivo prático. Que é quem, turma? 1 vezes 1? 1. Mais menos 2? Menos 1. 1 vezes menos 1? Menos 1. Mais 0? Menos 1. 1 vezes menos 1? Menos 1. Mais 0? Menos 1. 1 vezes menos 1? Menos 1. Mais 0? Menos 1. 1 vezes menos 1? Menos 1. Menos 1 mais 1? 0. Então, está aqui o meu resto. E aqui o meu coeficiente do meu quociente. Então, para saber o grau, turma, lembrem que eu falei para vocês, sempre vai vir de cá para cá. Então, se aqui é de grau 6, aqui é de grau 1. Lá nas primeiras aulas sobre divisão de polinômio, eu falei o quê? O grau do meu quociente vai ser o grau do meu dividendo menos o grau do meu divisor. Então, o grau do meu divisor é quanto? 1. Então, para saber o grau do meu quociente, é só fazer 6 menos 1, que é 5. Então, aqui vai ser de grau 5. Como eu sempre começo de cá para lá, então, sempre façam isso. Eu sempre faço embaixo do lapisinho 5, porque aqui vai ser o quociente de grau 5. Aqui, grau 4, grau 3, grau 2 e aqui é o de grau 1. Esse aqui, gente, está determinando o grau. Se a minha variável é x, então, aqui também a variável vai ser x. Então, vamos lá sobre o meu quociente. Então, x elevado a 5, que é o de grau 5, o coeficiente é 1. Menos x elevado a 4, que é o meu coeficiente, é menos 1. Menos x elevado a 3. Menos x elevado a 2. Menos x. E o meu resto é 0. Só isso, profe. Só isso. Agora, vamos lá para a nossa letra B. Mesmo passo, quem é o meu A? O meu A é menos 2. Então, a minha raiz é quanto? 2. Pronto, coloquei aqui a minha raiz. Aqui, eu vou colocar quem? Os meus coeficientes. Está completa ou incompleta? Incompleta. Então, eu vou completar com 0. Então, 1, 0, 0 e 2. E vou separar o meu último termo sempre assim. Sempre separo o meu último termo. E aqui embaixo, eu repito. Agora, vamos lá para o dispositivo. 2 vezes 1 e somo. 2 vezes 1, 2 mais 0, 2. 2 vezes 2, 4. Mais 0, 4. 2 vezes 4, 8. Mais 0, 8. 2 vezes 8, 16. 16, 16 mais 2, 18. Então, está aqui o meu resto. Então, aqui é os coeficientes do quociente. E 18 é o meu resto. Então, lembrando, para a gente saber qual é o grau do meu coeficiente. Então, vou pegar o grau do meu dividendo e vou diminuir pelo grau do meu divisor. Então, 4 menos 1, 3. Então, vou começar de 5 para cá. Então, aqui é o coeficiente do grau 3. Aqui é o coeficiente de grau 2. Coeficiente de grau 1. E coeficiente de grau 0. Lembrando, coeficiente de grau 0 é o termo independente. Minha variável quem é? x. Então, vai ficar x³ mais 2, que é o meu coeficiente 2, certo? x², que é 2, mais 4x, 4, que é o meu coeficiente 4, x, que aqui é elevado a 1. Então, x mais 8, porque é o termo independente, o termo que o x é elevado a 0. E o resto, 18. Tranquilinho, né? Tudo bem. Vamos agora para a segunda questão. Calcular o valor de m para que a divisão seja exata. Turma, ele quer que a divisão seja exata. Quando ele fala que a minha divisão tem que ser exata, ele quer que o meu resto dê quanto? 0. Eita, profe, e agora? Gente, bem tranquilo. Eu vou fazer... Normal, aqui eu coloquei a minha raiz, né? Isso, ó. Então, o meu dispositivo aqui eu coloquei a minha raiz. Isso aqui é a minha raiz, menos 2, tá aqui, minha raiz. E aqui eu vou colocar os meus coeficientes, ó. 1, 2, 5 e menos 1, certo? E agora eu vou fazer, gente, ó. Menos 2 vezes 5. Aqui é menos m, ó. Então, coloque aí menos m. Aqui é menos m. Pronto. Menos m. Então, nós vamos fazer. Menos 2 vezes 5, certo? E vai dar quanto? Menos 10. Mais menos m. Então, aqui, menos m. Menos m aqui. Menos m aqui. E aqui também. Menos m. Então, menos 2 vezes 5, menos 10. Aí eu pego esse com esse e somo com esse daqui, né? Então, menos 2 vezes 5, menos 10. Mais menos m, deu quanto? Zero. Então, menos 2 vezes 5 dá quanto? Menos 10. Menos m igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse m, que tá negativo, e vou passar pro outro lado, pra poder ficar positivo. Então, m é igual a quanto? A menos 10. Tranquilo? Então, meu m é igual a menos... m é igual a menos 10. Certo? Acertaram? Muito bem. Então, vamos lá pra nossa próxima questão, que é a terceira questão. Terceira questão agora. Terceira e última, né? Na divisão do polinômio, P de x, pelo binômio do primeiro grau, dx, recorreu-se o dispositivo prático de Biorrufine e encontrou-se. Encontrou esse aqui. Aí ele pede pra gente determinar o resto. Onde é que tá o meu resto? Aqui, né? Esse asteriscozinho. Um defeito de impressão tornou alguns números ilegíveis. E esses números foram substituídos por asterisco. Pois bem, você raciocinando contornará essa dificuldade. Então, eu quero que vocês pensem. É uma questão... Usam o raciocínio pra saber o resto. E tem que saber a definição do dispositivo de Biorrufine. Então, vamos lá? Bem tranquilinha. Quero saber quem é esse meu resto, então. Turma, primeiro eu tenho que saber quem é a minha raiz. Eita, prof. Como é que eu vou saber? Sabendo bem como é que funciona o dispositivo de Biorrufine, vocês conseguem tranquilamente. Quem é esse número daqui? Lembram que eu tenho que repetir? Então, esse número aqui é quem? Três. Pronto. Como é que eu encontro esse número, turma? Com esse número vezes esse. E depois o resultado eu somo. E tem que dar 21. Então, é só eu montar. Qual é o número multiplicado por 3? Que somado com zero, se eu não somar com nada, dá 21? Sete, né? Então, vou fazer. Eu chamei esse número aqui de A, porque aqui é o meu A mesmo, né? Vocês sabem que é a minha raiz. Então, A vezes 3 mais zero. Então, fica 3A igual a 21. Então, meu A igual a quanto? Está multiplicando, né? Vem para cá dividindo. Então, A igual a 7. Pronto. Já achei o meu A, que é uma parte importante para conseguir fazer o dispositivo. bastava eu saber como funciona, montava e achava o meu A. Então, a pessoa, eu vou fazer um por um, né? Não, a questão não está pedindo para vocês completarem os asteriscos. A questão está pedindo para vocês encontrarem o seu resto. Então, a gente já vai para o resto. Certo? Como é que a gente faz? Vai fazer, aqui eu já sei que é 7. Então, basta fazer, ó. 7 vezes 12, mais menos 80. E aí, a gente encontra o meu resto. Então, 7 vezes 12, é pequeno assim. Esse vezes esse, ó. Mais esse, é igual a isso. Então, 7 vezes 12, mais menos 80, igual ao meu resto. 7 vezes 12, 84. Mais com menos, menos. Então, 84 menos 80, igual ao meu resto. Sinais diferentes, subtrai com o sinal do maior, que é positivo. Então, o meu resto é 4. Pronto. Já achei o meu resto. A questão só pediu o resto. Eu não pedi para vocês completarem, não. Mas, caso vocês tenham tido o trabalho de sair completando, não tem problema. Mas, a questão só pediu o resto. É uma questão para ver se vocês realmente entenderam como funciona o dispositivo, né? A ideia do dispositivo é sempre esse vezes esse, somo com esse, o resultado eu boto embaixo. Certo, turma? Então, aí o recadinho. Caso vocês não tenham conseguido resolver alguma questão, mas com a correção entenderam, tentem fazer sozinhos, sem olhar. Então, é sempre isso que eu digo. Então, ah, corrigiu aquela questão, foi uma questão que eu não consegui fazer, ou esse dever eu tentei, mas bloqueou, não consegui, mas assisti a correção. Deu para entender. Então, vou agora tentar fazer sozinho, e aí vem e corrija novamente. Só vem, ah, corrigiu, ah, tive dificuldade nessa. Então, sempre estão fazendo esse movimento, certo? Então, é isso, galerinha, nossa aula. Um grande abraço, um grande beijo. Até a nossa próxima aula. E aí? E aí? E aí? Obrigado.